Recado do telespectador da tempo aqui, meu diretor! Bom... Sou eu? Ele editou a foto, por isso que eu fiquei claro assim, ó. Que a camisa não é daquela cor ali. Que? A foto foi feita durante o dia, no sal quente. Boa tarde, Nico! Você é o apresentador nota mil! Que Deus te abençoe, te guarde, Eliane Avelino. Eliane Avelino, me encontrei com ela na rua Belo Horizonte, esquina com a Castro. Vocês viram ali que era uma agência bancária, né? Obrigado pelo carinho, viu? É, não. Ela estava sacando dinheiro, eu não. Tem muito tempo que eu nem vejo dinheiro, a verdade é essa. Hã? Fui emprestar pro banho. Emprestar o quê? Ah, tá. Um beijo pra Eliane Avelino, um beijo pra ela, pro maridão lá. Diz que ele é meu fã. Boa tarde, Nico! Eu sou o Aninha do Carapina. Aninha, manda um abraço pro meu netinho Edson, o gatinho da vovó, o gatinho da vovó aí, ó. Meus parabéns pelo seu trabalho, você é realmente nota mil! Aninha, beijo pra você, beijo pro netinho, beijo pro nosso Carapina! Aqui é Carapina, rapaz! Um abraço também pro Valber, tá? Olá, boa tarde, Nico! Que Deus abençoe seu dia. Nico, manda um alô pra minha mãe, dona Leide, e diga que eu a amo demais, e mande os parabéns pra minha filha, Maitê Luísa, que completou cinco anos. Sou do bairro São Cristóvão, Nayara, Maitê Luísa e a dona Leide. Todo mundo abraçado aqui, terminou por hoje.